O primeiro, tá aqui, que eu te apego, é qual o livro que criou um grande impacto na tua vida e por quê? Tá bom. Puts, foi Concentração, Munhá Sadie, eu odiava ler, não gostava de ler, meu pai lia pra caraca, não entendia porque ele lia. Ele lia jornal, como é que alguém fica com aquele negócio estranho na mão, desse tamanho, lendo política, economia, chatão. Meu pai tinha uma coleção da Folha de São Paulo, os grandes mensageiros, sei lá, os grandes influenciadores, as grandes palestras, os grandes pensadores. Aristóteles, Maomé, Jesus Cristo, Martin Luther King, Martin Luther King, Fidel Castro, um monte. Eu olhava aquilo e falei, nossa, não tem nada a ver, meu pai, leia, 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 falei, não vou ler, não vou ler, não vou ler. Até que um dia eu li um livro, porque eu fui indicado por uma outra pessoa, um amigo meu, chamado Edinaldo Herculano de Miranda Júnior, o mano, um beijo pra você, mano. E um livro que era dele, todo arregaçado, todo arrebentado, cheio de durex, cheio de não sei das quantas, ele falou, lê aí, cara, você vai pro Campeonato Brasileiro, lê aí. Concentração, de um indiano. Comecei a ler, vou ler, achei daorinha, comecei a fazer os exercícios que eles propunham, comecei a fazer exercício, fiz, li, tá bom, li, legal. E fui nadar um Campeonato Brasileiro, falei, vou aplicar o livro, fiz o exercício de concentração, recorde brasileiro. Aí eu falei, epa, peraí, eu não tava esperando esse recorde, eu tava esperando ele ficar entre os três. Fui lá, pá, recordista brasileiro, em Recife. Que não é só vencer, né? É vencer num tempo que te coloca em recorde. Me botou assim, Joel Campeonato, recordista brasileiro, tinha 19 anos. E ali, ali, eu falei, quanto mais eu estudar, mais conhecimento eu vou ter. Quanto mais conhecimento eu tiver, mais vantagem eu vou ter nadando. Buche, abriu a porteira. Aí eu comecei a ler, de verdade. Lê mesmo. Desenvolvimento humano. Eu estudei desenvolvimento humano pra mim, porque eu queria ser administrador de empresa ou nutricionista ou fisioterapeuta. Eu não queria ser treinador, líder de pessoas, nada disso. E esse foi o livro que transformou a minha vida, assim, eu tinha 19 anos, se chamar Concentração. Eu não sei se tem pra vender mais, mas em Cebo acha. E o meu tá 100 mil dólares. 100 mil dólares. Tem NFT junto, né? E vem NFT também. Outra pergunta é, tu tem alguma crença que limita o teu potencial? É meio difícil que a gente conhece, mas tem? Tenho, tenho. Eu tenho uma coisa que eu tô trabalhando e eu falo tranquilamente. Eu acredito que vulnerabilidade é um sinônimo de coragem. Então eu tenho coragem pra assumir que eu tenho uma vulnerabilidade. Eu tenho síndrome do impostor. Eu tenho, eu tenho. Se o cara fala assim pra mim, meu, você pode ser o maior do planeta Terra. Eu escuto isso toda hora. E aí eu falo, será, mano? Mas eu sei que no fundo tem possibilidade, mas eu tenho uma síndrome do impostor, assim. E às vezes eu vou a alguns lugares e eu acho que as pessoas são maiores. Eu pinto elas maiores. Eu não sei se eu pinto elas maiores do que elas são ou se eu me pinto menor do que eu sou. Ó, Joel J, hein? Só que eu tô trabalhando. Se vai falar assim, Joel, de 0 a 10, quanto que isso hoje tá afetado? Quanto que isso é tão forte com você? Uns 4. Mas, pô, cara, 4? Sim, tá ali. Ela tá ali. Ela tá ali. E se eu negar isso, eu não quero negar. Esse sou eu, cara. Me aceito. Me aproprio da realidade. Muito legal. Eu tenho isso. E antes era 10. Foi isso que fez eu perder tantas vezes na natação. Sei lá, pra um Gustavo, pra um Fernando, pra um César, pro Cielo. Porque eu olhava... Não era só questão técnica. Eu olhava pros caras e falava, eles são muito grandes e eu sou muito pequeno. Eles são muito rápidos e eu não sou tão habilidoso assim. Não dá pra ganhar deles. Eu me colocava baixo. Tanto que quando tu ganhou a primeira vez no revezamento, ganhou a segunda vez depois. Exatamente. Porque no momento que tu tirou um pouco dessa síndrome... Não quer dizer que se tu tirasse, toda vez ia ganhar, mas... Como ajuda. Sim. Você está em ti mesmo, né? É, pô. Confiança, cara, em si. E hoje eu aprendo. Aprendi, trabalho, desenvolvo e estimulo isso nas pessoas. É lógico, talvez dentro... É porque assim, dentro de um cenário que eu domino, eu falo, não, eu sei que aqui, pá. Dentro de outro cenário, eu falo, não, aqui eu sei. Dentro de outro cenário que é ultracompetível, eu falo, não, é só focar aqui que eu sei. Eu estou falando naquele cenário que gigante, global, global, gringo. Eu falo, nossa, ali... Ai, ser... Ali. Não no cenário que eu domino. Não entendeu, né? Entendi. E venceu vários já. Vários inimigos te incomodando. Vários. Né? Esse é um pouco assim. Essa síndrome do impostor, que é um inimigo constante. Mas ainda bem que tem, porque também dá o valor, dá sabor, dá... É o sal, assim, né? Me deixa esperto. E antes de eu ler a última pergunta, eu queria fazer um comentário pra ti, que é assim... Eu já falei do agradecimento pra ti, mas pela essência de pessoa que tu é. E eu ia falar da tua família, mas eu não quero associar tua família a ti. Em que sentido? Eu não estou aleijando eles por causa de ti. Porque tu tem uma esposa que, pra mim, velho, cuidado. Essa corre, entendeu? Tu tem filhos que têm um brilho, né? De uma família. Então, eu queria te parabenizar, porque, assim, tu conseguiu unir forças com pessoas tão iluminadas como tu, sabe? Eu acho isso demais. E essa pergunta tem a ver com isso. Mas eu queria falar isso antes, porque se eu falar depois fica difícil. Aqui diz... Diga em uma palavra o que a tua esposa significa. Deixa eu pensar. Porque depois que eu soltar... Tem uma frase do Churchill que é assim, né? Nós somos senhores das palavras que não dizemos, mas escravos daquelas que escapam pela nossa boca. Boa. Então, caraca. Churchill, Churchill. Amo o Churchill. Foi você que escolheu a carta, desculpa. Cara, me expôs em uma palavra. Já sei. Salvação. Bonito. Ela me salvou. Ela me salvou de umas coisas que eu pensava, sentia e fazia. E não penso mais, não sinto mais, não faço mais. Que legal, hein? Não só ela. Minha esposa e os meus filhos, essa tríplice aqui, essa tria de cada um veio pra me salvar de uma coisa. A segunda era uma palavra dos teus filhos. Eu acho que... Não sei se quer usar mesmo ou não, mas... Tá, meus filhos... Eternidade. Eternidade. Meus filhos me ensinaram a eternidade. Tua mãe. Minha mãe é... Resiliência. Resiliência? Resiliência. E o último aqui é o teu pai, que é um cara que eu sei que tá sempre do teu lado aí. Então, vê se ele te ajuda a responder essa aí. Meu pai é uma palavra. Eu tô com um aqui, mas deixa eu ver se é essa mesmo. Cara, meu pai é uma palavra. É... Meu pai é proteção. Proteção. Eu ia falar força. Quando eu preciso de proteção, eu recorro a ele. Me protege aqui. Ele tá te protegendo. Não precisa recorrer. Ele já tá aí. Ele é proteção. Ele já tá aí.